Criatividade que gera renda, artesanato, artigos de decoração, doces. Os motivos natalinos invadiram o Centro de Economia Solidária de Londrina. E as vendas estão superando as expectativas. Programa de Economia Solidária entrou no clima de Natal. Além dos produtos que ficam tradicionalmente para exposição e vendam o ano todo, tem um artesanato natalino. São guirlandas, panos de prato, enfeites, guloseimas, mas sempre tem novidade. Muito produto de decoração e lógico as delícias natalinas, os panetones, chocotones, tortas de Natal, cucas. Se o assunto é comida além dos panetones, bolachas e bombons, agora tem também bolos e pães. Mas são os objetos de decoração que predominam. Tem porta panetone comum e em forma de saco de presente. Entre as novidades, tem ainda velas aromatizadas, bonecos em EVA. É possível montar a família Noel inteira? Já essas esteiras unem a linha do tear às fibras, de bambu, coco, cipó. Aliás, seguindo a linha do ecologicamente correto, o grupo da Iracy apostou nas guirlandas com cipó. É um produto que tem abundância aqui em Londrina, ali no Larga Cafamesa, ali embaixo, né? E fica um trabalho rústico, bonito, combinando com móveis de demolição, né? Que as pessoas gostam muito de natureza. São três modelos diferentes em exposição. Além desta outra, feita com patchwork. Agora, sucesso mesmo fez o porta panetone. Logo no primeiro dia, não sobrou nenhum pra gente mostrar. Fugiu do tradicional, né? E agradou. Ele não é totalmente fechado. Ele é um porta panetone, assim, com tule, né? O material é tule. Então, ele fica transparente. E passando o Natal, você pode usar pra guardar bolachinhas. Essa árvore aqui é um exemplo da criatividade. Veja só, essa bola aqui é feita com fuchicos. Logo aqui atrás, um boneco de neve, de crochê. E aqui, ó, uma bola em formato de Papai Noel com uma nova técnica de patchwork. E o detalhe aqui, ó, sabe do que é que são feitos esses anjinhos? De palha de milho. Especialidade de um grupo do Limoeiro, que trabalha só com artesanato rural. 63 grupos participam do programa. Cada um com a sua particularidade, com a sua criatividade. Há lembrancinhas de Natal a partir de R$ 13,50, como sachês. Há toalhas que custam mais de R$ 100. Vale lembrar, todo produto da economia solidária tem um diferencial. A economia solidária, ela também tem como princípio a questão de trabalhar o preço justo, que nada mais é do que o custo do produto, mais a hora trabalhada. Então, é a valorização do trabalho humano e não a questão pura e simplesmente de se visar o lucro. O Centro de Economia Solidária funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã, às cinco da tarde, na Avenida JK, esquina com a rua João Cândido.